Boulos vence nos presídios de São Paulo, houve até caso de votação unânime. Então, eu queria aqui falar para toda a população do Brasil, de São Paulo, de direita. Eu tenho um dever moral de poder me posicionar aqui, porque durante a campanha em São Paulo, nesse primeiro turno, eu fui um dos primeiros a me manifestar, a apoiar o Papa Marçal. Levantei a direita dentro do Brasil, dentro de São Paulo, para chamar a atenção, para que a população de São Paulo e o povo do Brasil de direita pudesse apoiar o Papa Marçal e, infelizmente, o Papa Marçal não ganhou, não foi para o segundo turno. Então, eu quero falar para você, que está vendo aqui agora aqui, quando você precisa de trabalhar, às vezes você vai na base do ódio. Quando você precisa ir para a academia e você está numa preguiça, você vai na base do ódio. Então, no dia da eleição, você que votou no Papa Marçal, vai na base do ódio votar no Nunes. Eu sei que não é o candidato preferido seu e nem meu, mas é o que sobrou. E entre, no caso, o Nunes e o Boulos, fique com o Nunes. O que você tem que fazer? Primeiro, você que já votou, em primeiro turno, e agora você que vai votar? Orar e vigiar. É fiscalizar ele. É ele ter vergonha na cara do Nunes, entender que ele foi eleito por uma parcela enorme da direita e representar essa população, representar esses eleitores. É respeitar o ex-presidente Bolsonaro, é respeitar parlamentares e políticos que apoiaram ele. Ele tem que ter vergonha na cara de fazer isso. É o que todos vão esperar dele. Por quê, pessoal? Não adianta não, viu? Vocês precisam entender isso. Não é questão de ser o Tarcísio, não é questão de ser o Bolsonaro, não é questão de ser o Papa Marçal, não é questão de ser o Nunes, é questão do povo. Você já pensou um bolo sendo prefeito de São Paulo? Quem vai perder com isso é o povo. Então, a gente tem que ter que empatia, pensar na população de São Paulo. E outra coisa, vocês viram quem que foi lá apoiar ele no último dia de campanha? O atual presidente. Olha como é que ele está preocupado com São Paulo. São Paulo, gente, é a maior cidade do Brasil. É a maior cidade do Brasil. Então, define muito bem para as eleições de 2026. Então, pense você, não faça isso sem votar branco e nulo. Olha quem fez isso em 2022 e olha o que aconteceu com o país. Quem está administrando o país hoje, por muitas pessoas que votaram branco e nulo. Que não quiseram lá definir seu voto. E olha o que está acontecendo. Então, não deixe isso acontecer lá em São Paulo.